Olá, eu sou Sandro Beer, sou escritor, sou editor de livros há mais de 20 anos e estou lançando a minha mentoria em grupo. Uma mentoria que vai ajudar você a escrever todos os livros que você sempre sonhou. Eu sou autor também, eu sei como é isso, sou autor de dois livros, O Alívio das Palavras e Publique seu próprio livro e eu sei como é esse processo de escrita. Muitas vezes a gente fica perdido, a gente não sabe qual caminho tomar e é por isso que eu criei essa mentoria. É uma mentoria em grupo, com grupo pequeno, não são grupos grandes, mas você vai ter o meu atendimento pessoal, uma aula em grupo e também um atendimento posterior com feedback do seu projeto, do texto que você estiver escrevendo. Então a minha mentoria chama Da Inspiração à Escrita e eu vou te passar o método que eu desenvolvi ao longo de muitos anos para que você escreva ficção e não ficção. Na verdade você vai poder escrever qualquer tipo de livro. E isso você vai ver, vai te ajudar e muito na sua carreira de escritor, de escritora e vai publicar, vai fazer com que você publique todos os livros que você sempre sonhou. Então participe da minha mentoria Da Inspiração à Escrita. As vagas são limitadas, as aulas são ao vivo, online e você tem todas as informações no link abaixo e você também precisa reservar sua vaga porque as vagas realmente são muito limitadas. Espero você lá. Um grande abraço e até mais.